A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão Do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão Do meu coração E coube tudo na linha de mão A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro de te transpassar Me lembro do beijo em teu pescoço E coube tudo na linha de mão E coube tudo na linha de mão Do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós Peguei até o que era mais normal de nós Do meu coração Do meu coração Do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu cantava com frio Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu cantava com frio Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu cantava com frio Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu cantava com frio Sou via E a Luísa só queria saber de se molhar De se molhar Pra quê? E eu fui no céu Ai, o céu Vou deixar pra lá Ai, o céu Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um ser Passei pra dar um ser Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um ser Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um ser Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um ser Da luz abazurida do Brasil E aproveitei pra dar um ser Da luz abazurida do Brasil Até porque eu não Luís abazurida do Brasil Salto 15, 16, 16 Luís abazurida do Brasil Luís abazurida do Brasil Beijo com o arroz Oh, Luís abazurida do Brasil Oh, Luís abazurida do Brasil Vê se bem tá todo perto Dê-me que tem tua mulher Eu tô aqui Oh, Luís abazurida do Brasil Eu tô aqui Oh, Luís abazurida do Brasil Vale dele pra mim Ajude ele a dançar que sou eu O da vez Uma vez Foram mais de dois cafés Mais da forma vazia e fria Que olhava quando me peneirou Não quis abrir mais E a solidão que segura você Pra deixar Você deixou Oh, Luís abazurida do Brasil O da vez Vale dele pra mim Ajude ele a pensar que sou eu O da vez O da vez Foram mais de dois cafés Mas da forma vazia e fria que olhava quando me peneirou Não quis saber mais E a solidão que segura você pra deixar Você deixou Dava tanta coisa, dava nó de nóis De nóis De eu Dava tanta coisa, dava nó de nóis De nóis De eu Não deu pra segurar, nem deu Nem deu para evitar o seu Não deu pra segurar, nem deu Nem deu para evitar o seu O que deu foi, o que deu foi, o que deu foi, o que me foi, foi você Caiu Fui até o ponto que eu Achei que deu Caiu Fui até o ponto Caiu Fui até o ponto que eu Achei que deu Eu fui até o ponto que eu Eu fui até o ponto que eu Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente